O casal de agricultores João Batista Trovão e Odete Trovão viu a vida tranquila no campo se transformar em um pesadelo. Os idosos moram em um sítio próximo ao novo conjunto habitacional da CDHU em Pedregulho. Com a chegada do novo bairro, uma rua foi aberta para atender aos moradores. Cerca de 1.300 metros quadrados de terra do seu João foram usados para a realização da obra que desnivelou a casa dos sitiantes. A propriedade está agora a quase um metro abaixo do nível da rua, o que torna iminente o risco de alagamento. A minha casa ficou enterrada, ela rachou toda a casa, toda rachada com o impacto do asfalto, da máquina, tremia toda a terra, né? E aí a minha casa já rachou todinha e ficou enterrada também agora com essa rua, que subiu a mais de um metro de altura. Eu perdi na faixa de 300 covas de café e o pomalo eu perdi 50% do pomalo meu. Foi palma, caqui, coqueiro da Bahia, mexerica, laranja, mangueira, tudo foi perca. Aqui eu estou desprezado, não tem um arame de cerca. Está dentro da rua, todinha aberta, propriedade inteirinha, com esse café que eu cuí todinho desprotegido, não tem um arame para cercar a propriedade. Além disso, a mina que era usada na irrigação acabou sendo assoreada pelas manilhas que foram instaladas dentro do sítio. Sem o terreirão, para secar o café, a família improvisa como pode. Condenada, em setembro de 2013, a prefeitura da cidade teve o prazo de 30 dias para promover bem feitorias no imóvel, sob pena de multa de 500 reais por dia. Quase um ano depois, nada foi feito. E a prefeitura ou a CDHU, seu João, te pagaram alguma coisa, alguma indenização? Nada, nada. Não me deram um centavo mesmo. Eles falaram que valia 300 reais isso aqui. 300 reais, eles falaram que valia. Aí eu falei para eles venderem a casa deles, 300 reais.